Tem que correr, correr, tem que se afinar Tem que fazer pouco que não tem pra não trabalhar Tem que fazer gente sem saber que a mãe vai me ajudar Se não mudar, tem que poder a vida Tem que se ter um lugar Daqui pra frente, vem, não vai poder dizer É a cidade que você tem que viver Para inventar uma pequena, inventar uma Pelo, 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 pelo Tem que correr, tem que correr pra você O público vai passar a tua, a brincadeira Com a tanta dificuldade, a cara que quer A gente tem que correr, tem que viver Tem que viver, tem que viver Tem que sair pra mim, eu não vou deixar A gente tem que correr, tem que correr a água Time tem que correr, tem que correr O que é isso? Amém. 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 Amém.